Bom dia, meninas! Gente, hoje eu tô tendo que ir numa consulta lá em Tramatinha Ginecologia e espero ver se eu consigo colocar o Dio pela Amil mesmo que a conta recebeu a ligação, fiquei muito feliz de uma atendente que falou que a Amil mudou e agora é ela que tá dando o Dio, né? E tá dando não, o plano tem que cobrir o Dio Aí eu tô indo lá, porque tem que falar com a Ginecologia primeiro pra que passar o pedido e eu não tinha esse pedido Aí eu tô indo lá pra pegar Então assim, como eu tô saindo muito cedo e eu não tô com fome, eu não sinto fome nesse horário mas mesmo assim eu peguei um grego que meu marido comprou pra mim e tô tomando esse grego de limão até umas... mais tarde, quando der umas 10 horas que eu estiver voltando ou já estiver terminado lá aí eu tomo outra coisa, tá ok? Aí eu volto pra vocês, volto a falar com vocês novamente, tá bom? Grande beijo e até a hora do almoço Oi, meninas! Agora tá na hora do almoço e hoje eu tô bonita, meninas bonita Então, gente não tenho muita opção hoje de almoço saudável e eu resolvi comer Happy 10 integral com uma saladinha e um franguinho e um molinho e uma Happy 10 de doce pra ser como se fosse uma sobremesa com criantins e uma colher de mel Tá ok, meninas? Pra beber nada Água Então é esse o meu almoço de hoje sexta-feira, dia de alegria Mais tarde eu volto com o lanche eu vou sair agora a parte da tarde mas eu vou dar um jeito de arrumar um lanche e aí eu vou e eu filmo pra vocês e passo tudo direitinho beijão, meninas e até daqui a pouco Oi, meninas! Agora tá na hora do lanche são quatro horas mas como não tem nada pra comer aqui na casa da minha mãe eu peguei uma maçã vou comer a maçã e quando tiver em casa é o lanche direito Olá, meninas! Cheguei em casa agora sim eu vou lanchar de verdade então o que eu vou lanchar hoje? É uma tapioca com peito de frango e um molhinho em cima que eu aproveitei do almoço e uma colher de cream cheese light que eu vou fazer um lanche mais reforçado porque eu tô com muita fome então e hoje no café eu só tomei um iogurte então eu acho que não foi uma alimentação muito boa e aí eu decidi fazer esse lanche que é o que tem também aqui em casa pra fazer e aí eu vou comer ele mesmo com um chazinho de hortelã com camomila coloquei bastante camomila porque eu tô sentindo muita cólica então eu vou tomar um chazinho pra um calmante pra dar uma melhorada então meninas é isso mais tarde eu volto com a janta tá bom? e pra finalizar o nosso quinto dia de reeducação alimentar um grande beijo e até daqui a pouco Olá meninas vou finalizar o meu vídeo hoje e hoje é minha janta de gala eu estipulei gente que toda sexta-feira ou sábado ou domingo eu vou fazer uma janta de gala então a gente decidiu vir pro sumamente restaurante estou com meus filhinhos meus três filhinhos a Luís não, obrigada maridão então gente aqui é rodízio de camarão e daqui a pouco eu fico com a comida um pouquinho pra vocês, tá bom? beijão pessoal um abraço e mais um dia vencido então meninas eu peguei umas coisas aqui pra mostrar pra vocês esse aqui é castilho de camarão camarão no alho e óleo e estrogonofe de camarão eu estou comendo agora, viu? minha noite de gala delícia vou me acabar de comer ai gente comi tanto que chega eu tô triste mas valeu a pena foi muito legal essa minha semana assim gente eu não quero ficar grilada com as coisas então eu vou fazer sempre um jantar de gala entendeu? não vou falar que é lixo porque pra mim não foi lixo porque eu sempre vou procurar refeições mais coisas mais saudáveis que nem aqui é rodízio de camarão então tá bem legal sabe gente? eu tô evitando os fritos comendo mais os cozidos mesmo e tá bem gostoso então é isso pessoal mais um dia vencido graças a Deus um grande beijo um grande abraço pra todos vocês e até amanhã amanhã sábado primeiro sábado de reeducação alimentar vamos ver como é que eu vou sair beijão no coração de vocês o bairro o bairro